Eu vi uma perereca Eu vi uma perereca Cantando lá no jardim Perereca saiu pulando Quando viu seu Joaquim Seu Joaquim se assustou Com o pulo da perereca Ela pulou, pulou Foi parar na sua careca Eu vi uma perereca Cantando lá no jardim Perereca saiu pulando Quando viu seu Joaquim Seu Joaquim se assustou Com o pulo da perereca Ela pulou, pulou Foi parar na sua careca